Todos os militares de Lisboa, mas há um deles que trai o movimento Os conspiradores são presos e foram todos eles enforcados no Campo de Sant'Anna que por isso ainda hoje se chama Campo dos Mártires da Pátria De certo modo ligado à conspiração estava um militar de grande prestígio, Gomes Freire de Andrade Era um general português que se tinha batido em França do lado de Napoleão, é certo Era grão-mestre da maçonaria portuguesa e esse foi enforcado na torre de São Julião da Barra Essa repressão bastante brutal da conspiração de 1817 é claro que veio intensificar ainda mais o espírito de revolta Foi aqui na cidade do Porto que um grupo de intelectuais, os intelectuais do Sinédrio, resolveram fazer uma revolução liberal Essa revolução eclodiu na manhã do dia 24 de Agosto de 1820 Na proclamação da revolta dizia-se Vamos convocar cortes para fazer uma Constituição, cuja falta é a origem de todos os nossos maus A revolta triunfou no Porto, pouco depois teve a adesão de Lisboa e todo o país aderiu ao movimento E assim foram eleitas as Cortes para fazer a Constituição de 1822 As Cortes Constituintes foram convocadas, reuniram-se em Lisboa, aqui neste Palácio das Necessidades Estou-lhes a falar num ponto do Palácio que fazia parte exatamente da sala onde estiveram reunidos os Deputados das Constituintes de 1820 E a primeira preocupação é realmente o problema do Rei O Rei está no Brasil e as Cortes não admitem que o Rei esteja no Brasil Portanto, intimam-no a regressar a Portugal O Rei Dom João VI aceitou a intimação Embarcou, mas antes disso designou o filho mais velho, Dom Pedro, como Regente do Brasil As Cortes aqui entendiam que o Rei não podia designar Regentes E portanto, destituíram-no e exigiram que também o Príncipe Dom Pedro regressasse a Portugal A forma como os assuntos do Brasil foram tratados aqui nestas Cortes Revela um completo desconhecimento da realidade brasileira Perante a ordem de voltar a Portugal, o Príncipe Dom Pedro, Regente do Brasil, não a aceitou E no dia 7 de Setembro de 1822 Quando ia de Santos para São Paulo, no lugar de Ipiranga, fez a famosa proclamação Camaradas, as Cortes de Lisboa querem escravizar o Brasil Cumpre, portanto, declarar já a sua independência Estamos definitivamente separados de Portugal Independência ou morte, seja a nossa divisa Este movimento tinha o apoio de todos os setores políticos do Brasil Tinha também o apoio discreto da diplomacia inglesa E Portugal nada pôde fazer para obstar à imediata independência do Brasil Em Maio de 1823, logo no primeiro ano de vigência da nova Constituição Há em Lisboa uma revolta militar Ficou conhecida pelo nome de Vila Francada Porque o projeto era levar os regimentos da Guarnição de Lisboa A saírem da capital, irem se concentrar em Vila Franca de Xira E, realmente, em Lisboa ficou só o Parlamento Que, realmente, se viu impedido de funcionar O Rei suspendeu a Constituição Dizendo que a maioria do povo realmente não queria a Constituição E tentou manter um governo prudente O que não era nada fácil De um lado, havia a população das aldeias Havia o clero Havia muitos comerciantes Que estavam realmente desiludidos com a independência do Brasil Havia os grandes proprietários Havia a alta nebreza Toda essa gente entendia que a Constituição era um mal E que era preciso regressar à monarquia absoluta Mas também havia as camadas intelectualmente mais evoluídas Uma grande maioria de estudantes da Universidade Uma parte pequena do clero Um grande número de oficiais do Exército Que já estava, nessa altura, muito doutrinado pela maçonaria E toda essa gente entendia que a história nunca anda para trás Era fatal que Portugal entrasse na via das nações modernas Como a Constituição D. João VI, discretamente, tentava fazer uma política Que contentasse a gregos e a troianos É isso que provoca uma segunda revolta A revolta da Abrilada Chama-se-lhe Abrilada Porque foi no dia 30 de Abril de 1824 Agora é o Infante Dom Miguel Que reúne na Praça do Rossio Todos os regimentos da Governação de Lisboa Vai à Casa dos Ministros do Rei Prende-os E exige abertamente uma mudança de política mais clara Quem salvou a situação foi o Corpo Diplomático Eu estou-lhes a falar agora no Palácio da Bemposta Vem aqui o Corpo Diplomático Entram forçando as guardas Leva o Rei para uma grande nau inglesa Que estava fundeada no Tejo E é desse navio, agora já com a protecção dos ingleses Que o Rei chama a bordo o Infante Rebelde Dom Miguel E lhe dá ordem para sair do país O Infante, sem forças, teve que cumprir a ordem real E exilou-se em Viena da Áustria Onde ficou até 1826 Que é a data da morte do Rei Dom João VI O Rei deixa dois filhos varões Dom Pedro e Dom Miguel Dom Pedro é o primogénito que deve suceder a seu pai Mas Dom Pedro não iria trocar o seu trono imperial brasileiro Onde estava com todo o poder Mesmo que ele quisesse fazer isso Não poderia, porque os brasileiros não consentiriam Que o seu imperador fosse outra vez Rei de Portugal Porque isso podia representar um perigo para a sua independência Pouco antes de morrer Dom João VI assina um decreto Nomeando uma Junta de Regência Que é presidida pela Infanta Dona Isabel Maria E que é constituída por políticos muito moderados A Junta de Regência o que faz é mandar uma delegação ao Brasil Para pedir a Dom Pedro que esclareça a situação E Dom Pedro julga encontrar uma solução que vai agradar a todos E para isso estabelece o seguinte O irmão Dom Miguel deve casar com a filha dele, Dom Pedro A Princesa Dona Maria da Glória Que nessa altura tem apenas 7 anos de idade Depois de jurar os esponsais deve voltar a Lisboa Passar a exercer a regência do Reino durante a minoridade da Rainha E além disso deve jurar cumprir a Carta Constitucional A grande diferença entre a Constituição que sai do povo e é imposta ao Rei E a Carta Constitucional que é otorgada pelo Rei e concedida ao povo Está exatamente no papel do Rei que é o verdadeiro Soberano Embora mantenha uma Câmara de Deputados e uma Câmara de Pares Dom Miguel em Viena recebe essas notícias Que celebra os tais esponsais Jura a Carta e todos confiam em que é